Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a revista O Boticário do ciclo 10 de 2022. A minha revista é a versão S barra SP e a data dela é de 4 de julho a 24 de julho, tá bom? O ciclo é de praticamente 3 semanas. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, sempre posto vídeo de revistas. Estou adquirindo o hábito também de postar vídeo de pedido elaborado, tá bom? E se você já é de casa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Lembrando que eu não tenho o PDF da revista, tá bom, gente? Então só a versão impressa aqui mesmo. E convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vamos lá, gente. Essa revista aqui, o ciclo 10, tá bem interessante. Ela tem lançamento em linha de cabelo, né? Linha matte. Temos lançamento em maquiagem, em linha de homem. Temos os primeiros kits aí pro dia dos pais. E temos muitas ofertas picadas. Então pro vídeo não ficar muito longo, assim, eu vou fazer até o limite que minha câmera puder. Mas eu não vou citar 100% dos preços pra não ficar cansativo, tá bom? Então vocês podem colocar o vídeo na qualidade mais alta, certo? Que eu já gravo numa qualidade alta aqui pra vocês terem uma definição legal. E vocês podem pausar o vídeo quando vocês quiserem verificar algum preço. Mas a maioria deles eu vou falar, eu só não vou prometer 100% deles, tá? Aqui nós temos o Botipromo, com promoções até 30%. E aqui nós temos o grande lançamento da capa, que é a linha Matte Science, linha reconstrução. É pra tratar os danos extremos dos fios. Peptídeos inteligentes, mais óleo de amaranto. Fios imediatamente reconstruídos em todas as camadas. Restaura o córtex capilar e repõe proteínas da fibra. Elimina a porosidade para os fios ultra hidratados. Desculpa, elimina a porosidade para os fios ultra hidratados com textura uniforme. Não entendi nada dessa frase, mas tudo bem. E gente, aqui na linha Matte nós vamos estar assim, ó. Até 50% de desconto em itens selecionados, porque realmente vai variar de linha pra linha. E eu percebi também que com o reajuste, que foi um pouco simbólico pra alguns itens e pra alguns outros itens foi um aumento mais altinho, né? Mas nós percebemos aí que o Boticário tá aplicando valores diferentes dentro das mesmas linhas. Então, dentro de Quitse Ben tem preço diferente, dentro da própria linha Native Spa tem também. Na linha Matte também tem preço diferente, então tem que realmente ver linha por linha. Aqui nesse lançamento nós temos aqui o shampoo mais condicionador. O shampoo vai sair a R$38,90 e o condicionador R$42,90. E levando o combo de shampoo mais condicionador, você paga R$65,44. A máscara sai a R$44,90. Levin por R$31,90. E a ampola capilar de 15ml por R$16,70, tá? Avançando aqui, ele repete basicamente os itens que a gente acabou de ver. Aqui à esquerda temos o lançamento do Lab Solução Multibenefícios de R$52,90 por R$36,90. E aqui a gente dá sequência nas ofertas. Lembrando, então, que eu vou dar uma pincelada mais rápida aí entre as ofertas, mas não vou parar tanto assim pra não ficar muito longo, tá? Mas basicamente até 50% de desconto entre selecionados de Matte e 20% de desconto na compra de shampoo mais condicionador das linhas específicas. Aqui o creme modelador R$30,90, aqui a linha roxinha Limpar, Tratar e Finalizar também com desconto. E aqui o shampoo mais condicionador de definição, você leva eles por R$60,64. O shampoo mais condicionador. Aqui na linha Cabelos Olhosos, você tem o shampoo a seco por R$24,90. Máscara completa R$36,90. Refil por R$20,90. O tônico capilar, que é maravilhoso, por R$52,90. Aqui na linha Proteção da Cor ou Proteção dos Louros, não temos oferta. Aqui na linha Match Esquadrão do Brilho, a máscara por R$44,90, spray R$35,90. Shampoo mais condicionador por R$63,84 e o creme de pentear brilho por R$26,90. Aqui temos a bolsa holográfica por R$47,90. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. Zoomzinho não, foco de novo. Pronto. Aqui avançando. Aqui, às vezes eu fico confusa. Por mais, gente, acho que eu estudei a revista umas três vezes, mais ou menos, e eu ainda assim confundo o cor rosa com vermelho, às vezes. Aqui na linha Nativa Spa Jasmine Samba, que temos o shampoo por R$31,90 e condicionador por R$34,90. Aqui temos somente o condicionador detox da Matcha por R$29,90. Então, vocês vão ver que alguns descontos são maiores que outros. Claro, sim, vai depender muito durante a revista. Na linha Cuide-se Bem em Cabelos, nós temos até 40% de desconto. Então, por exemplo, o shampoo da linha Hidrata e Restaura estão por R$14,90 cada, mais barato que no ciclo 9. Condicionador do Restaura por R$16,70 e a máscara da linha por R$25,90. Aqui na linha Cuide-se Bem, gente, ó, aquele esquema. Vou até avisando vocês já pra vocês irem parando, porque tá bem picada as promoções. Mas aqui a tag é até 50% de desconto em itens selecionados de Cuide-se Bem. Vamos lá pro rosa e algodão rapidinho. Hidratante completo R$43,90, refil R$31,90. Caixa com dois sabonetes R$13,50, kitzinho por R$25,90. O desodorante por R$21,50, o creme de mãos R$23,90. Rolon R$19,90, aerosol R$24,90. Eu sempre começo assim, a primeira linha eu falo tudo, a segunda menos, a terceira eu falo dá um pausa no vídeo. Deixa eu só escurecer aqui que o nuvem branquinho, bem clarinho assim a página. Aqui na linha nuvem antibacteriano, sabonete líquido grandão R$33,90. Vamos lá resumindo, gel antisséptico R$35,90, aerosol R$24,90. Aqui só o creme hidratante completo de 400ml sai na oferta por R$43,90. Aquele kitzinho muito lindo pra você dar de presente R$63,90. Caixa com dois sabonetes R$13,50. Aqui seguindo, na linha leite mel, hidratante labial R$26,90. Caixa com dois sabonetes R$13,50. Aqui só o refil do kitzinho bem leite mel por R$31,90. O Rolon R$19,90. No bendito cacto, caixa com dois sabonetes também na oferta. E o hidratante completo ou refil na oferta. No The Leite, aquele creme que dizem, fazem muitos elogios, né? O creme de pote do The Leite tá na oferta por R$36,90. E o hidratante completo e refil também na oferta. Hidratante labial R$26,90. Aqui, basicamente, muitas linhas estão com a duplinha de sabonete na oferta por R$13,50, tá? Aqui em pesegura, temos aqui hidratante completo ou refil na oferta. O refil sai R$29,90, por exemplo. Aqui a máscara de hidratação Bumbum por R$47,90. Aqui na linha beijinho, o hidratante completo ou refil estão na oferta. Combinho com dois sabonetes estão na oferta. Hidratante pras mãos R$23,90. Rolão R$19,90. O hidratante corporal por R$36,90. Aqui no Boa Noite, a caixinha com dois sabonetes R$13,50. E cuidado, no Boa Noite, a caixinha maior vem quatro sabonetes e não cinco, como é padronizado nas demais linhas que vieram antes, né? E a caixinha com quatro sai R$21,90. Hidratante completo R$43,90. Refil R$31,90. Aquele sabonete em mousse por R$32,90. Gente, eu preciso falar rápido mesmo, tá? Eu sei que às vezes pode incomodar, mas é muito preço. A linha Calma, hidratante completo ou refil na oferta. O desodorante antitranspirante em creme R$21,50 cada. Sabonete líquido para peles sensíveis R$25,90. Na linha Morango Leite, somente o refil do hidratante por R$31,90. E aqui o kitzinho, cuide-se bem, felicidades, por R$67,90. Linha ativa, sabonete líquido R$25,90. Hidratante completo ou refil na oferta. Gel creme hidratante de 200 gramas por R$23,90. Aqui na linha Alívio, somente o creme desodorante hidratante vaporizador por R$27,90. Na linha Lavandinha, combo com dois sabonetes na oferta. Somente o hidratante completo na oferta. E no Sol e Água Fresca, me perguntaram no último vídeo da revista do Ciclo 9. Só tem aqui, gente, o hidratante labial, que por acaso está na oferta por R$26,90. E o sabonete líquido esfoliante por R$28,70. Realmente os demais itens da linha deram uma saídinha aí. Aqui, gente, somente o álcool, pelo que eu entendi, tá? Somente o gel antisséptico de 30 gramas do nuvem por R$15,90. Eu, gente, eu fiquei muito confusa, tá? Eu vou na onde tem a foto aqui. Pelo que eu entendi, é o nuvem por R$15,90. Porque daí, tipo assim, o castanhita está R$19,90. Não sei se esses três também estão na oferta. Então, eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza. O hidratante de mãos pequenininho do nuvem ou do deleite por R$19,90. E aqui, aproveite pra levar os combinados. Gel mais capinha por R$32,80. Ou creme de mãos mais capinha por R$36,80. Gente, aqui rapidinho, ó, na linha Moneypad. É isso mesmo? Isso, Moneypad. Fortaleçador R$28,70. Cera pra cutículas, mesmo preço. E o creme hidratante pros pés R$31,90. Aqui o item que tá com bastante desconto é o autobronzador de R$52,90 por R$25,90. Protetor corporal de R$47,90 por R$23,90. Protetor corporal FPS30 de 120ml de R$52,90 por R$25,90. Protetor facial de R$59,90 por R$29,90. Então, aqui nós encontramos onde que estão os grandes descontos da linha Quitse Bem. E aqui abaixo, protetor corporal FPS50 por R$29,90. O FPS30 por R$29,90. E o protetor óleo de canela por R$41,90. Ele já não tá com desconto tão grande. Tá vendo? Então, assim, as promoções estão escondidinhas. Vamos lá aqui tentar resumir também. Linha Nativa Spa, até 50% de desconto, itens selecionados. Basicamente, já vou adiantar pra vocês aqui uma promoção que se repete bastante, que é dos hidratantes de mão. Vai ser assim, ó. A maioria dos hidratantes de mão vai tá nessa promoção. Então, eu acredito que você pode misturar as fragrâncias. Mas é sempre bom conferir lá na hora de você fechar o seu pedido. Levando um creme de mão, você paga R$39,51. R$2,35,12 e três itens R$30,73 cada, tá bom? Se você leva quatro, pelo que eu entendo, volta aqui pro preço de um item. Então, exemplo, sempre que quiser pegar o melhor preço, pegue de três em três, tá bom? Não é assim, três ou mais sai nesse valor. Combinado? Então, vocês vão aplicando esse mesmo valor nas demais linhas que eu for mostrando. Então, aqui, caviar tá nesse preço, o Nativa Spa Carité. Aqui, rapidamente, só pincelando, o creme de 200ml do caviar R$31,90. Aqui, mesma coisa pro Nativa Spa Carité. Aqui, gente, olha só, somente no Nativa Spa Rosé 400ml. Você compra o hidratante completo e ganha em refio. Então, financeiramente, é uma oferta que compensa muito. Ah, gente, peraí, agora que eu vi, na compra de uma loção do Carité de 400ml, você também ganha em refio. Nossa, é que a tag ficou distante dele. Então, muito bom, ó, Carité também tá nessa oferta. Vamos lá, seguindo. Esse aqui, o Morango Rubi, não temos oferta, que ele acabou de ser lançado. Vamos lá. Nativa Spa Mecha Negra, o creme de mão está no mesmo preço e o Nativa Spa Mecha Tradicional também, creminho de mão. Aqui, o gel antisséptico e o spray antisséptico estão na oferta. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês pegarem o valor. Tá, eles estão nessa promoção gradativa, levando três gel antissépticos sem grama. Por exemplo, você vai pagar 20, 23 em cada e três sprays, você vai pagar 18, 83 em cada. Tá bom? Vamos seguindo. Aqui, aquagel não temos oferta. Aqui, o creme de mãos do ginseng e cafeína está nessa mesma oferta. Aqui, gente, sabonetes. A caixinha com dois sabonetes do Ameixa Negra e do Ameixa por R$17,90. Sabonete avulso do Ameixa por R$10,30. E o trio de sabonetes Ameixa por R$26,90. Na linha Machá, creme de 200ml por R$31,90. O creme multireparador intensivo de centela asiática por R$34,90. Aqui, o refil de sabonete líquido Ameixa por R$35,90. E sabonete líquido corporal, aqui eu acho que pode ser o Ameixa Negra ou Ameixa, tá? Por R$31,90. Aqui, sabonete líquido pras mãos Ameixa completa por R$43,90. Na outra página aqui do Açaí. Creme de mãos do Açaí com promoção gradativa. O creme de 200ml dele por R$27,90. No orgânico, 200ml você paga R$42,90. E o de 400ml você paga R$76,90. Seguindo aqui, temos creme de mão do Quinoa na oferta, naquela gradativa. Vamos lá. Entrando aqui no Botica, comprando um retinol puro gel creme redutor de rugas. 30 gramas mais prebióticos tônico micelar, 200ml. Leve uma vitamina B5 gel de limpeza nutritiva, tá bom? Aqui não temos oferta, tínhamos aí o lançamento, né? Aqui é a mesma oferta, tá? Só que eles repetiram a tag. Aliás, gente, temos aqui oferta no peptídeos lift serum de alta potência de 30ml por R$114,90. Aqui, necessaire com visor por R$51,90. Gente, aqui como não é uma linha que eu domino, eu vou só passar o vídeo pra vocês darem um zoomzinho aí, né? Uma pausa no vídeo, aliás. Cuide-se bem facial com 20% de desconto. Então, por exemplo, gel secativo aqui, ó, por R$23,90. O estojinho, ó, com as miniaturas por R$39,90. E se for, por exemplo, a pele, como eu falo, a pele normal, R$41,90. Seguindo aqui, temos uma oferta muito boa na linha de estojo Velvet Lips, na linha do Make B Skin, que você leva o estojinho de R$56,90 por R$27,90. Então, aí, tá com super desconto se você quer ter os seus cuidados com o lábio. Então, tá bem legal aqui. Eu nunca usei, mas imagino que seja muito bom. Bom, aqui temos o lançamento na linha Make B, que é a máscara 4D Panoramic. Vou falar rapidamente as condições dela. Efeito panorâmico, volume máximo e ultra definição. Aqui, o legal é que o pincel dela tem uma escova de nylon e um pente de silicone pra você aplicar e pentear. Então, aqui, fala um pouquinho mais sobre ela. E ela tem 10 gramas e vai vir no valor de R$89,90 por R$71,90. Gente, linha de maquiagem tá bem picada. Estão bem picadas as ofertas, então, vou só pincelando algumas delas. Aqui, a máscara Scandolettes, que é maravilhosa de boa, R$71,90, que também é muito bom. A solução pra sobrancelhas dura bastante no rosto, R$53,90. Caneta microblending por R$53,90. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, a gente segue lá, arroba Tamires Underline Cosméticos. Eu costumo postar vídeos de maquiagem, tá? Como vocês sabem, eu sou uma das revendedoras influenciadoras do Boticário. Estou no grupo do Eu Amo Make. Então, eu recebi vários produtos da linha de maquiagem de Make B, que é índice Berenice, Lintense. Então, sempre tô postando e tô usando e postando pra vocês por lá, tá bom? Exemplo aqui, ó. Lápis em gel preto R$44,90. Esse lápis também é muito bom, R$44,90. Caneta pré-delinear óleo de R$67,90 por R$39,90. Aqui, o fixador R$51,90. Então, vocês podem ver que são ofertas mais pontuais. Aqui, o Body Glow Gold R$63,90. Body Bronzer R$59,90. Aqui, olha só, leve estojo pó compacto. Desculpa, leve estojo mais pó compacto por R$95,80. Ou somente o pó compacto hialurônico por R$55,90. Nossa, não entendi aqui, não. Ah, tá. Eu acho que só o pó R$55,90. E levando o pó mais estojo, você paga R$95,80, tá? Aqui, o Primer Líquido R$55,90. Base líquida, protetor hialurônico R$79,90. Esses batons aqui são muito bons, lá, por R$53,90. Vamos avançando aqui. Aqui também tem que caçar algumas ofertas, tá? Nossa, achei que não tava focando aí pra vocês. Tá com o brilho da minha penteadeira pra ficar iluminada? Aí eu ergo esse cantinho. Base líquida, vitamin C, R$50,90. Gente, vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom? Pra gente conseguir ver as demais informações da revista. Vocês podem ir pausando. Aqui, batom, tipo assim, batom cremoso nude up por R$24,90. Aqui, por exemplo, ó, algumas cores só que estão na oferta. Então, vale a pena se pegar. Batom líquido metálico R$37,90 cada. Aqui, por exemplo, na linha Batomate, todos eles estão R$30,90, exceto o Brownstone e o Impulsive Nude por R$25,90 cada. Aqui, somente essas cores estão por R$37,90. Aqui o pincel contorno angular R$44,90. Aqui, maquiagem capricho também está na oferta, até 40% de desconto. Então, tá bem picado. O batom cremoso do Connecting e do Loving por R$12,90 cada. Aqui, vocês podem ir pausando. Aqui, máscaras, ó. A máscara T-Long, que é muito boa, sempre falo dela, R$32,90. A Bye Bye Panda, R$30,90. A máscara para cílios 4 powder, R$35,90. Aqui, as sombras unitárias, R$18,90 cada. Essas embaixo, R$31,90. Olha só esse aqui, lápis para sobrancelha. Ai, não, desculpa, gente. Achei que estava com desconto aqui. Descontão, mas não é. De R$31,90 por R$24,90. É que aqui fala que é até 60% de desconto. Então, tem que... Eu fui estudando, mas realmente varia muito. Eu acho que é aqui, ó. É verdade, é aqui. Base líquida efeito mate. De R$49,90 por R$19,90, tá? Achamos aqui o descontaço. Gente, entrando na linha infantil. Temos aqui, ó. Doutor Botica Colônia por R$60,90 cada. Aqui vou resumir também. Sabonete Doutor Botica por R$28,70 cada. O shampoo completo de 400ml por R$41,90. E o condicionador também. Na linha Quasar, de Quasar Next, né? De criança. A colônia do Quasar Next Star por R$48,90. Pomada R$12,90. Aqui na linha Bot Baby, gente. Como não é uma linha que eu domino. Vou passar aí o videozinho rapidinho. Pra vocês irem verificando. 20% de desconto em tênis selecionados, tá bom? Vocês sabem que, né? Pra quem já é de casa aqui. Quando é linha que eu não tenho o hábito de comprar. De consumir. Eu gosto de passar assim, ó. Senão eu fico lendo. Eu acho que fica desgastante pra vocês eu ficar lendo. Querendo adivinhar o que tá escrito, sabe? Sem ter contato mesmo com a linha. Então é isso. Aqui também vou passar rapidinho. Temos os estojos, os kits. Ó, R$36,90. R$43,90. Aqui abaixo. Aqui temos os kits mais completos. Esse R$87,90. R$195,90. Esse aqui R$79,90. E vamos lá, gente. Vou até deixar no zoom aqui. Temos aí o relançamento da linha Glamour. Agora a embalagem nova. E junto com o relançamento... Opa! Opa! Falei a marca da concorrente aqui no meio do vídeo. Desculpa, gente. É... Aqui a Boticário aproveitou pra relançar, né? A linha Glamour em nova embalagem. E lançou o Glamour Gold Glam. Vou falar rapidamente aqui. É... Glamour Gold... Opa! Glamour Gold Glam. Nossa, gente. Me desculpa. É que eu não edito o vídeo. Vai assim mesmo. Glamour Gold Glam. Traz todo o fascínio do dourado em uma fragrância que combina nuances quentes da madeira ambarada com a feminilidade do corpo floral e o exclusivo acorde de framboesa dourada. Entregue-se ao brilho de Glamour. Então, ele vem aqui, né? Da concentração de desodorante colônia, 75 ml. De R$159,90 por R$127,90. Infelizmente, ele... Acho que é o único que veio na oferta. Uma pena. A gente tava esperando aí que a linha Glamour viesse pelo menos na oferta pra gente já, né? Já pegar uma embalagem nova e tal. Mas só veio ele mesmo na oferta. Aqui é necessário por R$39,90. E o Boticário já lançou o aerosol dele por R$24,90. Gente, eu não vi ainda a embalagem pessoalmente. Gente, mas só de ver na revista eu já gostei. Eu achei essas embalagens o máximo. Olha só, gente. Nossa, o do Glamour Fever ficou lindo demais. Imagina. É que assim, né? Quem usa Glamour vai saber. Vai ter muito mais propriedade pra falar se gostou ou não. Então, já deixa aqui seu comentário se você gostou dessa embalagem nova ou não. Eu não tinha achado tão bonito, assim, até ver na revista. Então, por exemplo, eu amo estrela. Então, quando eu vi que tem estrela na tampa, eu fiquei apaixonada, assim, sabe? Fiquei querendo perfume mais por conta da embalagem. A antiga já era linda, mas essa nova até que eu tô gostando, sim. Mas me conta aqui o que vocês acharam. Aqui, gente, muita gente fala assim, Ah, Tamiris, é verdade que tal perfume vai sair, tal linha, tal, não sei o que. Gente, eu sempre aguardo uma posição oficial da marca. Então, se a marca não falou nada, eu não vou compartilhar a notícia que eu não tenho certeza. Então, sendo nessa condição que o selo está aqui em cima do perfume, Então, Glamour Love Me está pra sair nos seus últimos ciclos de venda, Porque a Boticário botou a tagzinha ali. É claro que às vezes a Boticário também tira sem avisar, mas é isso, né? Aqui o creme pras mãos do Glamour Secrets Black por R$30,90. Aqui, gente, olha aqui. Nossa, eu achei tão feminino, sabe? Esse Glamour novo aqui, achei lindo. Na embalagem nova, na Glamour novo não, na embalagem nova. Aqui, hidratante do Glamour, tem resenha no canal, inclusive, Por R$37,90, tá com desconto maior do que costuma vir. Aqui, linha Liz, pra quem tava aguardando Liz entrar na oferta, Qualquer um dos dois por R$99,90. E aqui embaixo, temos os hidratantes por R$44,90, Tem resenha do tradicional aqui. Aerosol, compre 3, pague 2. Sabonete líquido, R$31,90. E Clutch por R$47,90. Gente, eu lembrei que tem muita coisa ainda pra falar, Então, vamos dar uma acelerada. Colônia do Acorde por R$135,90. Combo por R$184,90. O spray completo, R$29,90. Refil, R$22,90. E o hidratante do Acorde por R$43,90. Aqui, linha Boat Collection. Aqui na linha Florata, vamos ter algumas ofertas pontuais. Eu tô no ranço aqui, fiquei na raiva, Porque eu paguei mais caro nesse hidratante do Flores Secretas. Eu não tenho o hábito de assistir a revista antes, gente. Pra eu não perder, assim, a magia, sabe? Do encanto de pegar a revista e folhear pela primeira vez. Eu gosto de trazer essa emoção pra vocês, né? Mas aí, nessas eu acabo perdendo de saber de ofertas antecipadamente. Porque vocês sabem que a revista do Boticário eu não recebo com antecedência, infelizmente. Então, aqui, ó. O hidratante do Flores Secretas por R$37,90. Tá mais barato. Vamos seguir, que ainda tem coisa pra ver aqui nessa revista, hein? Refil dos cremes acetinados Lili por R$63,90. Qual que é o meu conselho pra essa e outras ofertas? Gente, abril o ciclo, corre comprar. Porque a gente já sabe que, às vezes, mesmo fora da oferta, já falta. Imagina na oferta, né? Então, assim, tá com descontão? Abri o ciclo, corre fazer seu pedido pra você garantir. Pó iluminador perfumado por R$95,90. Aqui, linha Coffee. Linha Drums. Aqui, linha Capricho, tem alguns descontos. Rapidinho aqui, ó. O Glamour... Que Glamour, gente? Tô doidona, ó. Capricho Connecting ou Dancing de 10ml, perfume de caneta, que a gente fala, por apenas R$18,90. Tá com bastante desconto. Aqui, o Capricho Hashtag Be Myself, que é um dos queridinhos. Tem resenha no canal, inclusive, por R$48,90. O Day Night por R$76,90. Aqui, o estojo do Dancing ou do Loving por R$29,90 apenas. Tá aí com quase metade do preço. Aqui, o desconto, um dos mais comentados aí desse ciclo, é na linha G. Mas, alguns itens só que estão com desconto mais interessantes. Basicamente, ó. Egeo Cherry Blast, Pina Blast, Egeo Choque, Egeo Vanilla Vibe, Egeo Spice Vibe. Por R$99,90 a cada. Lembrando que eles aumentaram de preço. Voltaram pro preço meio que normal, só que não vem mais na lata. Também se atentem a estoque. Mesmo que não seja um grande desconto, aqui pra mim, pelo menos, esgotou super rápido. E o destaque da oferta vai, claro, para o Egeo Hit e o Egeo Beat. Eles estão com descontão, ó. De R$119,90 por apenas R$59,90. Preciso nem falar que com certeza vai esgotar muito rápido esses itens, né? Vamos lá, rapidinho aqui. Egeo Choque, o Cremão de Pote, Vanilla Vibe ou Vanilla Vibe por R$49,90. Calda do Egeo Choque, R$39,90. Aqui, aerosol. Compre 3, pague 2, tá? Então, vocês vão seguindo a sua oferta na linha. Os sprays aqui, ó. Do Egeo Beat ou Hit, completo R$22,70. O refil R$20... Nossa! Eita, gente! Compro completo, agora que eu reparei. O completo R$22,70. O refil R$22,90. Então, compra completo, gente. Mesmo que você já tenha. Não seja bobo. O refil tá mais caro. Vamos lá. Egeo Dote, Egeo Blue, Egeo Red e Egeo Bomb Black por R$99,90 cada. E o Egeo Dote e o Egeo Bomb Purple por R$83,90 cada. Aqui temos combos na oferta, aerosol na oferta. O Egeo Dote, merengue mousse por R$49,90. Aqui, gente, já no Egeo Dote, o spray completo tá R$29,90. O refil R$22,90. Aqui, rapidinho também, vocês podem dar uma pausa no vídeo pra gente conseguir ver as outras ofertas do ciclo. Temos aqui o kitzinho do Celebre e sua força. Opa! Disfarça que não tá na oferta. Gente, aromaterapia. Óleo descontão. Até 60%. O Menos Estresse, por favor. E o Calma na Alma por R$49,90 cada. E Pasmem! O Energia pro Dia, que é o de bergamota e gengibre, por R$39,90 apenas. E os aromatizadores por R$47,90. Gente, aqui também eu não vou ficar falando todos, porque temos ofertas picadas na linha Malbec. Mas o Malbec Flame, R$139,90. Tá com descontão. Malbec Magnetic por R$172,90. Mesmo preço do Malbec Gold. Aqui. Vamos lá. Aqui, gente... Ah, daqui a pouco eu falo que tem lançamento na linha Homem, então vai ter uma promoção que depende, tá? Malbec Black R$172,90. Aqui, o Malbec Black de R$50,00, R$122,90. Aqui, Zad Santa tá com descontão de R$95,00 por R$181,90. Aqui, o aerosol dele por R$19,70. E aqui, o aerosol do Zahad, tradicional, por R$19,70 também. Aqui, linha Arbo. Aqui, Coffee Man Look Shower Gel por R$27,90. Aqui, gente, na linha The Blend, esses dois aqui por R$246,90. E o The Blend Cardamon, que foi o último lançado, por R$219,90. The Blend Shower Gel Cabelo e Corpo por R$44,90. Falei pausadamente, né? E o Splash por R$65,90. Aqui, na linha Quasar, o Quasar Rush, que foi o último lançado, por R$77,90. Tá com descontão. O spray completo dele, R$29,90. E refil, R$22,90. Quasar tradicional, que vem na embalagem clássica, de 125ml por R$119,90. Aqui, Botica 214, Verano e Firenze ou Dark Mites, que são os masculinos, por R$147,90. E o kitzinho por R$19,90. E aqui, o Insensatez por R$83,90 a cada. Aqui, seguindo. E aqui, gente, olha só. Vou só passar rapidinho pra vocês verem o valor, mas tem uma condição. Nessa linha do Malbec Club. Compre lâmina de barbear ou refil e pague. Aí, tararã, vai depender de cada item. Deu pra entender? Como é uma linha que eu não domino muito, vou passando. Aí, vocês podem fazer uma pausa no vídeo. Certo? Ó. E daí, o que acontece? O Boticário lançou aqui, achei super legal. Lançou com a Gillette. O aparelho de barbear, você leva o completo. Que eu imagino que vem a cabo, mais a lâmina. Por... Compre refil e... É assim, ó. O preço normal, R$39,90. Mas se você levar o refil, você vai pagar R$31,92 no completo. E se você levar o completo, você vai pagar R$27,12 no refil. Eu acho que tem que comprar os dois, né? De certo. Aqui, lançamento no Malbec Club Sensitive. Malbec Club, creme pra barbear por R$51,90. Aqui é o Balm Pós Barba, R$49,90. E a espuma pra barbear, R$43,90. Aqui, rapidamente, temos um kit, ó. Kit Malbec Premium. Vem uma colônia de 100ml. Mais um Malbec Gold de 50ml. Mais Shower Gel. Mais loção de 200ml. Mais caixa por R$389,90. Aqui, kit do Zahad. Vem um, desculpa, um Eau de Parfum de 95ml. Mais Shower Gel. Mais necessário. Mais caixa por R$327,90. Aqui, temos um kit do Malbec. Que vem uma colônia de 100ml. Mais um Malbec Blue. De 100ml. Mais caixa por R$294,90. Aqui, abaixo, temos um kit do 214. Boutique 214. Dark Might. Que vem um Eau de Parfum de 90ml. Mais Shower Gel. 200g. Mais necessário. Mais caixa por R$239,90. Aqui, um kit do Arbor. Que vem a colônia de 100ml. Mais um Arbor Botanic. De 100ml. Mais uma caixa por R$218,90. Aqui, o Portinari. Vem uma colônia de 100ml. Mais Shower Gel. Mais um aerosol de 75g. Mais caixa. Por R$177,90. Aqui, presente o Omni. Que vem uma colônia de 100ml. Mais Shower Gel. Mais caixa. Por R$166,90. Aqui, kit de barba. Que vem uma Back Club Intenso. Colônia de 10ml. Mais creme de barbear. Mais baum pós-barba. Mais a lâmina de barbear. Mais caixa. Por R$169,90. Aqui, temos um kit do... Aqui, aqui fala para todos os tipos de pais, né? Um kit do Florata Blue. Que vem uma colônia de 75ml. Mais um hidratante de 200ml. Mais um hidratante para as mãos. Mais caixa. Por R$189,90. Aqui, temos um kit com as colônias de 10ml. Por R$149,90. Que, na verdade, não é lançamento, né? Aqui, temos um kit do EG original. Por R$159,90. Vem a colônia. Mais shower gel. Mais saquinho. Aqui, no kit do Quasar. Vem uma colônia de 100ml. Mais shower gel. Mais caixa. Por R$141,90. Aqui, temos um kit do Mem. Que vem uma colônia de 100ml. Mais shower gel. Mais caixa. Por R$129,90. Aqui, abaixo. Temos um kit do Celebre. Que vem uma colônia de 100ml. Mais um body spray de 100ml. Mais caixa. Por R$99,90. E aqui, somente vai repetir as promoções. Gente do céu. Os segundos da minha câmera estão no limite. Vou deixar pra vocês aqui, ó. O esmalte na descrição. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.